Mudanças climáticas, Domingo Climático. É a informação que o pastor Michel Suborges vai trazer para cada um de nós. Eu vou deixar o link da pregação completa, da matéria completa aqui nos comentários, para que você possa ir lá no canal dele e acompanhar essa mensagem aqui, que é importante, que em breve vai acontecer. Domingo Climático, o dia do descanso para a família e para a terra. Se liga aí, nós sabemos que é uma profecia, tá bom? Então acompanhe aí, neste exato momento, esse vídeo com o pastor Michel Suborges. Papa Francisco revela aos reitores latino-americanos o título da segunda parte da Laudato Si. Vai se chamar Laudate Deum. Veja só a influência do Papa Francisco, hein? Ele convocou, convidou e o pessoal foi para lá. Foram até Roma os reitores de universidades seculares, públicas e particulares. Aí está a foto do grupo, né? Reunido com o Papa, lá em Roma. Então a matéria diz o seguinte, que o cuidado com a casa comum pode ser considerado um dos grandes impulsos do pontificado de Francisco. Ele chama a terra, né? De nossa casa comum. Algo que será reforçado, mais uma vez, com a publicação da segunda parte da encíclica Laudato Si. Aqui está o link, você pode ver depois no meu blog. O link aqui aponta para todos os posts que eu já divulguei aqui no meu blog sobre a Laudato Si. E é bom lembrar que essa encíclica do Papa Francisco, lá de 2015, traz uma parte específica sobre o domingo. Para o Papa Francisco e para muitas outras pessoas, o descanso dominical seria uma forma de amenizar os efeitos aí das mudanças climáticas. Um dia de baixo carbono, domingo climático, como alguns têm chamado também, enfim. Veja que a aceitação do descanso dominical por parte de muitas pessoas não se dará necessariamente por questões religiosas, mas para preservar o meio ambiente, para ser uma espécie de lockdown semanal ou alguma coisa assim, muita gente que não tem sequer uma religião poderá aceitar essa proposta. E o Papa Francisco vem defendendo isso há um bom tempo já e deixou isso muito claro, para quem já leu, na carta apostólica Laudato Si. Agora, ele vem com uma segunda parte dessa carta, que é a Laudato Deum. E veja a influência, repito, do pontífice romano ao falar para um grupo de reitores que se reuniram com ele para ouvir os conselhos do Papa. 216 reitores e diretores de universidades públicas e privadas da América Latina e do Caribe, um evento organizado pela Pontifícia Comissão para a América Latina e pela Rede de Universidades para o Cuidado da Casa Comum Laudato Si. Eu não vou ler tudo aqui, vou ler só o que eu destaquei aqui em bold, veja só. A partir daí, expressaram seu desejo de criar uma força transformadora capaz de influenciar positivamente os formuladores de políticas com suas pesquisas e conhecimentos rumo a uma cidadania ecológica integral. Cidadania ecológica integral. Veja as expressões, as ideias, né? Para isso, promoverão ações de educação ambiental no território e perguntaram ao Papa sobre as questões que não podem ser ignoradas. Por isso, perguntaram ao Papa Francisco sobre formas de educação universitária baseadas em valores humanistas e no diálogo fraterno. E como criar uma rede de jovens que, a partir da melhor política, proponha soluções e organize a esperança. Tudo muito bonito. E, de fato, é uma causa justa, né? Preservar o meio ambiente. Mas, o que nos preocupa, aqueles que guardamos o sábado, é que o que vem aí, com certeza, é a proposta da Igreja de Roma, que sempre defendeu o domingo como dia de guarda, né? O Sunday, o dia do sol. A proposta é de que o domingo passe a ser o dia, o domingo climático, né? O domingo, o dia de descanso para a família, enfim. Isso está proposto claramente na Laudato Si. Mais para baixo, lemos aqui, olha. Precisa voltar ao caminho de saber como usar bem a natureza. Mais aqui adiante, complementa Laudato Si uma exortação apostólica, que será lançada em 4 de outubro e se chamará Laudate Deum, que definiu como um olhar para o que aconteceu e dizer o que precisa ser feito. Vamos aguardar o que vem aí no texto, né? O que precisa ser feito em prol da natureza. E quanto mais aumentam as catástrofes climáticas, mais essa preocupação se agiganta, cresce, né? Por parte de governos, de entidades e da Igreja Romana, que tem essa influência toda capaz de convocar reitores e eles comparecerem por lá. Eu já postei aqui em meu blog, em outros lugares, já falei em vídeos também. Inclusive, deixei aqui abaixo um vídeo em que eu analisei, alguns anos atrás, o sínodo da Amazônia. E analiso aqui, cerca de meia hora neste vídeo, o documento lá que eles estudaram na ocasião, o instrumento Labores, com algumas questões bem interessantes, né? Só reforçam esse termo aí, que a gente tem chamado de ecomenismo, já faz alguns anos, 15 anos pelo menos, né? E se você assistir a este vídeo, você vai entender bem qual é a proposta, quais são os interesses aqui em defender a Laudato Si e essa questão ecológica. Como eu dizia, tem um texto de Ellen White em que ela diz que Satanás, ele estudou os laboratórios da natureza e utiliza seu poder, tanto quanto Deus o permite, para causar ciclones, furacões, saraivadas e inclusive terremotos. Terremotos, diferentemente do que disse aí o nosso presidente, um tempo atrás, não tem nada a ver com crises climáticas, mudanças ambientais, mudanças climáticas, nada a ver. Tem que ver com tectônica de placas, é outro assunto. Mas anjos do mal, anjos demônios, eles podem sim causar essas destruições todas e uma vez que as pessoas no mundo moderno nem mais creem que exista um diabo, elas atribuem isso a causas puramente naturais, a Deus ou ao ser humano, como se o ser humano fosse capaz de mudar o clima de todo o planeta Terra. Há muita controvérsia sobre isso, eu não sou negacionista dessa questão, mas eu entendo que há mais coisas por trás do que as pessoas veem. Não é só o ser humano, o ser humano tem seu papel, diabolicamente ele vem realmente destruindo o planeta Terra, a natureza, inclusive o Apocalipse diz que Jesus virá para destruir também os que destroem a Terra, portanto há um papel humano aí, mas não podemos esquecer de que Satanás e seus anjos também estão trabalhando ativamente para causar destruição. E quanto mais destruição, mais medo, mais fácil é realizar aí aquilo que é conhecido como instinto de rebanho, ou manipular o instinto de rebanho por meio de engenharia social. Com medo, as pessoas cedem suas liberdades. Aconteceu no 11 de setembro, após o 11 de setembro, acontece em tempos de guerra, as pessoas com medo e querendo segurança, elas acabam cedendo suas liberdades e aceitando determinações, decretos, leis impositivas, inclusive, já que são para o bem da humanidade. E eu vejo a questão climática dessa mesma forma, né? Um medo insuflado constantemente na mídia pelos governantes, de modo que as pessoas acabam se submetendo a certas privações. Que Deus te abençoe. Fica aqui o meu abraço para você, em Cristo Jesus. E em breve veremos Jesus sobre as nuvens dos céus. Nós sabemos que unicamente Jesus pode restaurar o planeta Terra, aonde não vai mais existir pecado, morte, sofrimento, ou dor, ou lágrimas. Porque Deus, Ele vai restaurar tudo isso. vai restaurar a Terra, vai nos conceder de volta o Jardim do Éden. Um forte abraço para você, em Cristo Jesus.